Beggas, The Lannister sender regards, pa! F*** you! F*** you! Bicho, era você, mano! Que é? Pau! Mandei o suporte! Beggas, tem de acontecer, porra! Não! Tente ficar gravado em vídeo, porra! É agora! Ah! Oh p***! Costa-te aqui que eu puxo um pra aqui! Yeah, yeah! Que é, que eu vou mandar o suporte lá para o meio! Dê cá, Garon! Deixa-me ficar aqui ao pé do Garon! Deve estar quieto! K'Zebre, The Lannister sender regards! Já tá! Já tá! Vais-te dar retardado, graças a Deus! Oh meu! A sério! Puto! Desculpa! K'Zebre, desculpa! Foi só uma vez! Foi só esta vez! A sério, puto! Desculpa! E aí, porra! ぃ... E aí, porra!